O que fazer pra te reconquistar de novo? Eu sempre te amei, a você me entreguei, te peço perdão se eu errei. Deus, diga onde foi que errei, se foi castigo eu não sei, como vou viver assim? Deus, repaz a minha vida aos poucos, viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. Como fui a te medir, outra vez roubar você de mim? O que fazer pra te reconquistar de novo? Pra te reconquistar de novo? Eu sempre te amei, a você me entreguei, te peço perdão se eu errei. Deus, diga onde foi que errei, se foi castigo eu não sei, como vou viver assim? Deus, repaz a minha vida aos poucos, viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. Deus, repaz a minha vida aos poucos, viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. Viver sem ela eu fico louco, faz ela voltar pra mim. O amor e a paixão Seu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Oreninha, meu amor Eu vou com minha paixão Eu preciso de você E não diga não Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Seu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Oreninha, meu amor Eu vou com minha paixão Eu preciso de você E não diga não Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, meu amor Quando dizem que sou desligado Meio consequente A verdade é que eles Não me conhecem bem Eu bem E sou meio descuidado Sem complicação Eu não levo a sério Nada em ninguém Mas meus olhos Não me metem Você é Diferente Eu sei que eu não sou perfeito Mas com você eu tô no jeito Entre manias e defeitos Tenho muito pra te dar Eu sou o que você sonhou Mas com você eu posso ser melhor Eu não conheço outra maneira De querer De me entregar Quem sabe eu posso até mudar Talvez eu nunca tenha tido De muito romance Mas sei que nunca é tarde Pra se aprender A ser Eu vou fazer de tudo Além do meu alcance Só por uma chance Eu sou meio descuidado Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Mas com você eu tô no jeito Entre manias e defeitos Tenho muito pra te dar Eu sou o que você sonhou Mas com você eu posso ser melhor Eu não conheço Outra maneira De querer De me entregar Quem sabe eu posso até mudar Por você Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou A gente não se fala mais de amor Como se pede uma relação E dimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Para que era com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais verdade Me perdoa amor Vou te beijar Cadê os nossos beijos? Me desculpa amor Vou te deixar Que era doce e azedor Não tem desejos Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Acabou Me perdoa amor Me perdoa amor Me perdoa amor Acabou Casado só no papel Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Não tem mais amor Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem mais amor Não tem chuva e não tem sol Não tem noite e não tem dia Cada cidade que passa É com alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu A trocada de sereno Manho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade E cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As ergas do postante Louco da estrada Era no volante Louco apaixonado Mas um viajante Minha vida é igual Minha vida de um pião Caminho tem saudade No teu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu A trocada de sereno Mãe meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Em cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida de um caminhão Minha vida é segurar Minha vida é segurar Nas ergas do postante Louco da estrada Era no volante Louco apaixonado Mais um viajante Mais um viajante Minha vida é igual Minha vida de um pião Também tem saudade No teu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida de um caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Assumir por quanto tempo Me deixando triste E assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Por que não me telefonar Por que não me telefonar Estou morrendo de saudade E assim Eu quero ser feliz E assim Eu quero ser feliz Pelo amor Pelo amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. de você, seu corpo quente pra me aquecer, ter me tirado a solitão, no verão eu sinto o teu calor, meu corpo desejando o seu amor, querem estar em seus braços, o nosso amor é maior que o céu, eu vejo tão doce, tem ságua de mel, o nosso amor é puro prazer, nas quatro estações, só eu e você na primavera eu te mando flores, do tono eu te mostro os sabores, da nossa paixão Inverno sinto falta de você, seu corpo quente pra me aquecer, ter me tirado a solitão, no verão eu sinto o teu calor, meu corpo desejando o seu amor, querem estar em seus braços, o nosso amor é maior que o céu, eu vejo tão doce, tem ságua de mel, o nosso amor é puro prazer, nas quatro estações, só eu e você te amo nas quatro estações em uma velha, estou no inverno, verão Música Música As palavras saem quase sem querer, rezem por nós dois, tomem toda no que vai dizer Música Elas estão dentro dos meus olhos, na minha boca, dos meus ombros, se quiser ouvir, é fácil perceber Música Não me acerte, não me segue, sem ver a absolvição, faça a luz onde há evolução Escolha os restos para ser meu bem e não ser meu mal, reabilite o meu coração Música Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo, não assoprei, não realitei, os buracos que cavei, não quis rever Música Mas, com o amargo dela, resvalor em mim, não me deu direito de viver em paz, estou aqui pra te pedir perdão Música Escolha os restos para ser meu bem e não ser meu mal, reabilite o meu coração Música Música As palavras caem se você deixar, o impacto é grande demais, cidades inteiras nascem a partir daí Música 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 Você tá achando que vai? Música 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 Fui humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que não presto que eu sou um lixo Eu já não tenho o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou morrer Hoje estou num beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você Amor, amor, amor Amor, amor, amor Não me deixe Não me deixe, eu dou por tudo que vier, por você pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa, se te ama desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Desculpa, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor É amor, amor, amor Amor É amor, amor, amor Amor Não me deixe Não me deixe, eu dou por tudo que vier, por você pode fazer o que quiser Só não esqueça, eu sou você Não me deixe, eu dou por tudo que vier, por você pode fazer o que quiser Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Vem amor, amor, amor Vem amor, amor, amor Vem amor, amor, amor Não me deixe não, não me deixe Você pegou o pesado do meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito um passareiro se mandando o vento Deixando em meu peito esse gosto do amor Por quê? Você quis fazer amor comigo, mas é só de solidão Por quê? Você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração E eu fiquei assim, real fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão, na hora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor já tem dentro do amor Mas ninguém me toca, é igual a oficina Pra doer da saudade não dá pra esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado do meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito um passareiro se mandando o vento Deixando em meu tempo esse gosto do amor Por quê? Se você não liga diz que tá carente Faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te expirar Até o dia que você voltar O meu coração vai te expirar Até o dia que você voltar Por quê? Você quis fazer amor comigo Mas é só de solidão Por quê? Você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração E eu fiquei assim É um fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão, na hora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor já tem dentro do amor Mas ninguém me toca, é igual a você É doer da saudade não dá pra esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado no meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito um passareiro se mandando o vento Deixando em meu tempo esse gosto do amor Por quê? Você não liga, diz que tá carente Faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te expirar Até o dia que você voltar O meu coração vai te expirar Até o dia que você voltar Tchau 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 Tchau